Hello, my friends! Hoje iremos falar sobre esportes. Também falaremos sobre os verbos que usamos para falar sobre eles. Verbo play, do e o verbo go. Primeiro, o verbo play. Usamos para esportes que utilizam bola, que tenham dupla ou uma equipe. Exemplo, voleibol, ou seja, play voleibol. Handball, ou seja, play handball, jogar handball. Basketball, play basketball, jogar basquete. Temos futebol, que é o futebol americano. E temos soccer, que é o futebol que nós já conhecemos. Play football, play soccer. Water polo, ou seja, polo aquático. Play water polo, jogar polo aquático. E por último, temos tênis. Play tennis. I play tennis. Eu jogo tênis. Agora, com o verbo do. Do é usado para esportes que não utilizam bola e são praticados sozinhos. Exemplo, yoga. Do yoga, fazer yoga. Athletics. Fazer athletics. Fazer atletismo. Bom, pessoal, com do também podemos dizer fazer balé, ou do balé. E também temos martial arts, que são as artes marciais. Como, por exemplo, fazer judô. Do judô. Ou fazer karate. Fazer karatê. Bom, nós temos aqui alguns exemplos, como I do esportes. Eu faço esportes. Ou, I do exercises. Eu faço exercícios. Com o verbo go, nós usamos para atividades ou esportes que terminam com ing. Exemplo, running. Que é corrida. Então, eu vou correr. I go running. I go dancing. Eu vou dançar. Temos também swimming, que é nadar. Swimming. I go swimming. Ou velejar. Eu vou velejar. I go sailing. Lembrando que o G não se pronuncia. Por exemplo, skin. Que é esquiar. I go skiing. Eu vou esquiar. Ele vai esquiar. He goes skiing. Cycling. Que é pedalar. Ciclismo. Então, I go cycling. I go cycling. Skating. Que é patinação. Ou, então, também pode ser o ato de andar de skate. I go skating. Sim. Bom, pessoal, espero que tenham gostado. Deem um like. Se inscrevam no canal para mais dicas de inglês. E até mais. Bye, bye. Tchau. 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 O que é isso?